Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma FaviaCast. Hoje nós temos a satisfação e por que não a honra de receber aqui um dos principais CEOs do setor automotivo brasileiro, Ciro Possobon, CEO da Volkswagen no Brasil. A Volkswagen dispensa a apresentação de todos que acompanham o AnfaviaCast. A AnfaviaCast tem por obrigação trazer temas quentes e estruturantes para o setor automotivo e sempre trazendo novidades. E hoje a novidade é o Ciro Possobon. Ciro, primeiro, muito obrigado por estar aqui na Anfavia e contribuindo com a AnfaviaCast, que nós esperamos conta a história do setor automotivo no Brasil. Muito bom estar aqui, muito legal estar aqui, dividindo um pouco da história da Volkswagen, um pouco da minha história, também é bem legal. Olha, então, Ciro, já que você já começou a citar alguma parte que eu queria comentar com você sobre história, a Volkswagen tem uma longa tradição no Brasil, mas eu queria primeiro ouvir de você, qual é a tua trajetória profissional e como é que você chegou e quando chegou a Volkswagen no Brasil? Muito bom. Eu tenho já, de setor automotivo, mais de 26 anos de setor e comecei a trabalhar, ainda havia muito cedo, mas com 25 anos de idade, mais ou menos, mudei para o setor automotivo e passei 21 anos na Aliança Renault e Nissan. Então, isso me deu uma boa base, realmente, de setor. Trabalhei por duas vezes na França, trabalhei por três anos também no Japão e eu visitei fábrica de automóvel, de caixa de câmbio, de bateria no mundo inteiro, na Rússia, na China. Isso no setor automotivo também. No setor automotivo, na Europa, em tudo que é lugar. Então, me deu uma boa base, realmente, de conhecimento do setor, carro elétrico, carro híbrido, carro tudo que você imaginar. Eu fiz muita coisa disso na minha vida e juntei a Volkswagen fazem cinco anos e entrei como CFO da região, vice-presidente da região, financeiro, e há fazem dois anos eu assumi a liderança da Volkswagen, então estou bastante feliz. Vai presidente desse tamanho, com toda essa responsabilidade. Uma tradição de Brasil, de décadas e décadas no Brasil. Volkswagen, 71 anos no Brasil, então é muito legal ver essa tradição. São quantas plantas hoje no Brasil? São quatro plantas no Brasil e duas na Argentina. Então, é um grande negócio, só no Brasil são 13 mil pessoas trabalhando, é uma responsabilidade que está muito grande. A sua experiência internacional, Ciro, você falou, citou dois países, França e Japão. Te deu, obviamente, uma bagagem muito grande dentro do setor automotivo, mas também como executivo. E aí, o que nós vemos aqui no Brasil, como Anfave, é que o setor automotivo e a indústria em geral sempre passam por altos e baixos. Você está em uma empresa alemã, planejamento meticuloso, geralmente, isso pode dar conflitos com o modo Brasil de fazer negócios. O Brasil, você sabe melhor do que eu, altos e baixos, sempre política econômica para lá, para cá. Como é que você avalia, diante da sua experiência, estando hoje em uma empresa alemã, essa história do Brasil, dificuldade de planejar do Brasil, de ter sempre seus altos e baixos? Mas o ponto, assim, de Brasil, e sendo brasileiro, a gente conhece como funciona isso. Então, sempre vai haver altos e baixos aqui no setor. E a gente tem que sempre ser muito criativo e ter uma resposta muito rápida nas coisas que acontecem aqui dentro. Então, aconteceu, por exemplo, recentemente, toda a tragédia do Rio Grande do Sul. Como é que você ajusta as suas plantas, a demanda, os clientes que estão lá, para você poder mexer? Então, isso é muito rápido. Então, a gente fica muito contente quando, inclusive, a própria matriz reconhece a forma que a gente consegue tomar decisões aqui de uma maneira assertiva para o negócio. Então, faz parte essa volatilidade dos mercados, não só o Brasil, mas a América do Sul em todo, acho que faz parte do nosso DNA de saber fazer a condição. Talvez seja a reação rápida seguindo o business plan. Então, isso tem que sempre estar ponderando esses dois caminhos. A gente sabe que o caminho vai ser sempre tortuoso, sempre assim. Ou seja, já está no business plan, a tortuosidade do caminho. Já faz parte do negócio. Olha, interessante você mencionar essa história do business plan, porque vocês recentemente anunciaram 16 bilhões em investimento. Do que se trata esse investimento? E qual foi a razão desse investimento no Brasil nesse momento, Ciro? As montadoras têm ciclos de investimento, então chegou o nosso momento de fazer esse anúncio agora importante, 16 bilhões, com 16 veículos. Essa é a parte importante. E como eu te disse, a gente tem quatro fábricas no Brasil, então a gente está trazendo plataformas novas, motores novos, estamos trazendo já tecnologia de eletrificação para os nossos carros. Estamos trazendo picape, produção de picape aqui local. Então, é bem legal essa transição. A Volkswagen já é líder hoje em carros de hatches, somos líderes também em SUVs no Brasil, e agora tem alguns segmentos que a gente pode fazer um pouco mais, e a gente está agora nesse momento de investir. Novos produtos, novas tecnologias também chegando. E passando por esse processo, vocês anunciaram o novo Virtus, na fábrica agora de São José dos Pinhais. Isso significa o que exatamente para vocês? Do ponto de vista de impacto empresarial, do negócio, e também econômico, isso é importante também para o Estado do Paraná. Não tem dúvida. A gente teve recentemente, faz duas semanas, anunciando com o governador do Paraná, um investimento específico na fábrica de 3 bilhões de reais, e o Virtus é um sucesso de mercado, e a gente quer realmente, a gente precisa, a gente vai vender mais esse veículo mais para frente. E a gente está abrindo espaço, hoje ele é produzido na fábrica da Anchieta, e nossos planos industriais são todos de médio e longo prazo, então a gente tomou essa decisão para abrir um pouco mais de espaço da Anchieta para produzir outros modelos e trazer um pedaço do Virtus também para São José dos Pinhais. O mercado brasileiro já testou esse produto, já aprovou, vende bastante, e aí isso me traz um outro assunto, que eu acho que você, né, borde aqui no Brasil, participando das decisões da matriz, também pode trazer muitos aportes positivos para a gente, que é o tema da eletrificação, os novos produtos, novas tecnologias de produção que estão chegando. Primeiro, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, como é que você vê, primeiro, essas novas formas de produção, eletrificação no mundo, e como é que você vê a entrada desses novos produtos no Brasil, em termos de mercado, que as pessoas estão esperando, se temos infraestrutura ou não, para rapidamente avançar nesse mercado? O mercado automotivo está em uma fase muito importante de transição, que é a eletrificação. Carros elétricos, carros híbridos, isso é muito grande no mundo inteiro. O Volkswagen é um dos grandes players nisso aqui, nós somos o terceiro maior produtor de carros elétricos do mundo. A questão é sempre como é que a gente adapta toda a tecnologia para a realidade do Brasil. Nós temos uma grande vantagem do Flex Fuel aqui, em termos de descarbonização, que no final a gente busca isso, a descarbonização do planeta, então nós temos o Flex Fuel, que é uma tecnologia acessível, barata, e a gente já tem isso dominando aqui. Como é que eu adapto a estratégia para o Brasil? Então, a gente acredita em soluções de mobilidade. Então, nós temos o brasileiro, hoje ele compra carros de 65, 70 mil reais, que vão até seus 400, 500, 1 milhão de reais. Mas a média hoje de venda no veículo no Brasil é de 150 mil reais. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando você coloca muita tecnologia e você realmente pode deixar esse preço do carro, do veículo, muito alto. É muito legal você ter um carro híbrido ou plug-in hybrid ou um carro elétrico, que ele é geneticamente mais caro na produção do que um carro combustão, e se você não tem cliente para você comprar. Então, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno, 2,3 milhões, 2,4 milhões esse ano, então ainda é um mercado muito pequeno. Então, a gente acredita com soluções de mobilidade. Então, a gente acredita na solução do Flex, que isso vai continuar sendo, porque é um ativo que tem no Brasil. A gente acredita em carros híbridos e acredita em carros elétricos. Então, a gente vai dar essa opção para cada um dos clientes e para isso. É muito interessante ver você falar, porque você acredita em soluções de mobilidade, foi o termo que você usou. Mas em todo o processo de solução de mobilidade, você está falando também no processo de descarbonização, porque todos os exemplos que você deu, você, portanto, acredita piamente no processo de descarbonização via novas tecnologias que tragam esse processo. E o portfólio está respondendo a isso. Como você falou, os novos investimentos também seguindo a esse portfólio. E um assunto muito interessante, se você me permitir, é que essas novas tecnologias realmente geram disrupções no mercado, porque nós dominamos, às vezes, certas tecnologias, temos um tempo de maturação para desenvolver outras, para entrar no mercado outras tecnologias. E hoje o mercado brasileiro, ele talvez seja uma última fronteira para a entrada de importações, sobretudo de veículos elétricos. Nós temos acompanhado a entrada de veículos elétricos no Brasil, de maneira, eu poderia adjetivar, dizendo avassaladora. Se eu pegar os dados do primeiro semestre de 2023, comparar aos dados de primeiro semestre de 2024, falamos de 500% de aumento de importações de veículos elétricos. Como você enxerga esse movimento num mercado que... Nós estamos num mercado que é intensivo capital e é globalizado. Como é que você vê isso num país específico como o Brasil? Como você falou, não é um mercado tão grande, mas ainda assim tem uma entrada avassaladora. Isso. Então, eu acredito muito na isonomia no negócio. Então, isso é bem importante. Então, pela primeira vez, na história recente de Brasil, as importações são maiores que a exportação. Então, o mercado brasileiro está crescendo, cresceu 15% nesse primeiro semestre, porém a produção está parada. E produção, eu falo, é geração de emprego. Então, está vindo muitos veículos importados com a taxa de importação, que era zero em dezembro, entraram muitos veículos no final do ano passado. Nesse semestre, tentando muito, porque a alíquota subiu mais uma vez agora para 18%. Então, isso não tem... O que a gente precisa fazer como fabricante aqui no país, a gente precisa desenvolver também a indústria local. Então, nós somos uma montadora. Uma montadora depende também de toda uma cadeia de fornecedores que vão se desenvolver. Então, essa tecnologia ainda não está aqui dentro do Brasil. Então, a China teve no passado todo um trabalho de proteção de mercado, ao qual ela subiu as barreiras e ela se desenvolveu, por exemplo, a tecnologia dela do elétrico. E agora ela está reduzindo as taxas de importação. E o Brasil foi um pouco ao contrário. Ela falou assim, não, vamos trazer todos os carros lá. Então, importar, produzir um carro fora do Brasil e vender aqui, eu acho que não é o... Na regra comercial, não é o certo a fazer. Então, se você quer realmente vender os carros elétricos aqui, então venha produzir aqui e a gente devia jogar... Vem jogar o jogo... Nivela o campo, não é isso? Jogar com as regras que tem aqui, com as dificuldades que nós temos e oportunidades que tem o mercado brasileiro. Temos várias situações aqui que complicam a vida dos fabricantes aqui. Então, quer jogar? Vem jogar aqui dentro. Vem jogar aqui, vem produzir aqui dentro e as coisas podem ficar muito mais equilibradas. Então, a gente não é de forma alguma contra a tecnologia, mas como falei, o Volkswagen é um grande player do mundo inteiro, mas a questão é, se eu quero vender, se eu quero produzir aqui, vamos fazer, trazer essa tecnologia e trazer essa cadeia de fornecimento, tem que trazer bateria, tem que trazer motor elétrico, tem que ter todos os componentes que você precisa aqui e a gente tem que ser competitivo para poder fazer, senão a gente vai gerar emprego fora e não vai gerar emprego no Brasil. Isso é uma coisa bastante importante que você menciona, porque aqui não se trata apenas de montar, existe por trás disso uma fabricação de veículos e todo um ecossistema. São os nossos autopartistas, os sistemistas, depois autopartistas, tem uma cadeia toda por trás, é a cadeia muito longa. E quando a gente vê uma enxurrada de veículos importados, independente da tecnologia, o que a gente está fazendo é isso, fragilizando essa cadeia de valor no Brasil e ao fragilizar essa cadeia, diminui o emprego, geração de renda aqui, de fortalecer o nosso próprio mercado, que pode não ser esse mercado imenso, mas é um mercado que nós estamos construindo há muitos anos aqui e é absolutamente importante para cada uma das nossas empresas. E você mencionou um ponto que eu queria, talvez a última pergunta e depois pedir que você conclua, que eu acho absolutamente importante. Você falou das nossas dificuldades, que as pessoas venham, que as empresas venham e tenham uma competição no mesmo nível com todos. E as dificuldades do Brasil, recente agora, é o imposto seletivo. E o imposto seletivo é um pênalti a mais de uma coisa que é boa, que é a reforma tributária, que está sendo posta no Brasil com o IVA brasileiro. Hoje mesmo saiu o substitutivo do PLP-68 e os veículos estão contemplados na reforma tributária, além do IVA com o imposto seletivo. Qual o risco que você acha, nesse sentido, para essa volatilidade do Brasil e para a diminuição do mercado, que, em tese, deveria crescer, e muito? O imposto de carros no Brasil é um dos maiores do mundo. Então, hoje, a média gira em torno, chega até 44% no valor do veículo, do custo do veículo. Então, isso é muito alto em relação, por exemplo, China, que é 5%, que Estados Unidos, que é 7%, que é a Europa, gira em torno de 20%. Então, o que a gente fala muito é que a gente gostaria de ter realmente uma redução da carga, redução da carga tributária, isso faz com que a elasticidade, o preço demanda, isso vai fazer com que o mercado cresça muito. Então, o que aconteceu agora recentemente com o seletivo, inclusão de todos os tipos de veículos, ok, pelo menos nos traz a isonomia, isso que é para todos os veículos, tem essa isonomia. Porém, o que a gente não é favorável, vamos dizer assim, é ter realmente um aumento da carga tributária em relação ao veículo. A gente busca realmente uma desoneração e que a gente consiga aumentar se a produção a gente precisa ser mais competitivo, a gente está cada vez mais como o Brasil, perdendo competitividade em nossos veículos, inclusive perdendo exportações aqui para nossos países aqui do lado, e estão sendo invadidos por outros países, com outros acordos, com tudo, então a gente precisa trabalhar nessa direção de simplificar isso aqui. E agora as regras também que estão chegando, tem uma lista de regras ali, a gente está falando de simplificar, reforma tributária, eu gosto da palavra simplificar, a gente está vindo com algumas regras ali que tem que entender melhor para onde vai. Nós estamos aqui, certamente o Márcio vai querer finalizar uma pergunta aqui para você, e nós conversamos muito sobre a Volks, a presença da Volkswagen no Brasil, sobre importações, e eu tenho certeza que o Márcio vai querer falar aí novas tecnologias, importações, absolutamente, Márcio. Bom, primeiro eu não ia perder essa oportunidade de estar aqui com o Ciro, eu antes de entrar nisso, eu queria falar com o Ciro o seguinte, Ciro, eu sempre admirei muito você por trazer uma indústria, estar à frente de uma fábrica, de uma marca tão icônica e tão relevante como é a Volkswagen, e ser um roqueiro. Isso, é isso aí, roqueiro. Isso, para mim, sempre me instigou muito essa sua trajetória do roqueiro que assumiu a Volkswagen e tem um desafio grande pela frente. Você ainda consegue conciliar isso? mas deixa eu só concluir, nós falamos aqui de Japão e de França, mas eu não sabia do roqueiro, então acho que o roqueiro é bom como ele concilia esse hobby com a liderança, o que que traz a questão do roque é a liderança aí da Volkswagen. Isso, primeiro, isso é verdade mesmo? Você tem uma banda? Tenho banda, tenho banda em São Paulo, sou guitarrista, me viro bem e toco toda semana. Eu tenho uma rotina segunda-feira das 8 às 10 da noite, aí eu me encontro com a banda, a gente toca e faz apresentações, então faz muito bem. Eu sempre acredito muito, pessoal, de um equilíbrio, uma tríade na vida, então você tem que ter um trabalho que você gosta, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que é maravilhosa de trabalhar, estar à frente dessa equipe, sempre tem que ter um esporte na vida para você poder fazer equilibrado o negócio e tem que ter uma arte, a arte é importante para a vida, você vai pintar, vai fazer balé, vai um teatro, o que for, e a música é importante, então eu escolhi a música como arte, como hobby na vida, então eu tenho alguma rotina, então se eu vou tocar segunda-feira, à noite, sexta-feira, a gente já sabe, domingo à tarde, acaba de almoçar, eu pego a minha guitarra, eu tenho que tirar o solo e tal coisa, e fui fazer. Toca Elvis Presley, não? Não, toca um pouco mais pesado. Um pouco mais pesado, viu? Não, toca Iron Man, toca Whitesnake, toca The Cult, toca, sei lá, News, coisa boa, coisa rock. Toque mesmo, não considerou outra rock, viu? Não, rei do rock. Rei do rock. Bom, Ciro, a Volkswagen, ela passa por uma grande transformação, é perceptível, o mercado, produtos e tudo mais, mas também de direcionamento, a gente percebe a Volkswagen hoje, muito mais próximo em Brasília, um direcionamento de uma estrutura, e vocês terem um olhar mais próximo do poder público, isso é uma estratégia, coincidência, como é que é a Volkswagen, como você vê essa ligação da empresa, o mundo corporativo com o poder público, está perto de quem decide? É muito importante, porque nós temos, como você comentou bem, a representatividade da marca Volkswagen no Brasil, como eu digo, não só da fábrica de automóveis, mas temos fábrica de caminhões, temos a Scania, caminhões e ônibus, temos poste, temos áudio, então o grupo tem um impacto econômico em Brasil muito grande, então estando mais próximo, a gente ajuda também nessa construção desse Brasil, então, a gente, explicando o que está acontecendo na rua, quais são as ameaças que existem de fora, e a gente fazer essa construção é muito importante, então nós temos um time de relações de governo extremamente competente, que está realmente nessa aproximação, nessa construção, tivemos a presença do, do Lula, também a do Presidente da República, anunciando os investimentos, 16 bilhões, estive recentemente agora com o Ratinho Júnior, no Paraná, então é importante ter essa relação com todos os poderes. Bom, Fred, estamos chegando aqui ao final do nosso Favacast, queria agradecer ao Ciro Possobon, CEO da Volkswagen no Brasil, como o Márcio falou, essa marca icônica aqui no país, pelo compromisso do país, obrigado também, e por toda a equipe da Anfave, por estarem aqui conosco, contribuindo, obrigado Márcio, por se juntar a nós nessa conversa excepcional, e queria agradecer a todos os ouvintes do Anfavecast, pedir que todos, nos continuem acompanhando nos nossos canais, tanto no Spotify, quanto no YouTube, então, obrigado a todos vocês, obrigado em especial a você, Ciro. Obrigado, obrigado Igor Márcio, obrigado. Obrigado.